Cê tá em que parte? Naquela lá? Tô no início, aí eu ainda agorinha Ó, por que essa bando de... Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é mestre Spiders diretamente do canal Hora Vaga Porque se está com Hora Vaga Seja bem-vindo a mais um A Escola de Parkur A Escola de Parkur Gostou? É um rap, ou um rap não, é um rock Gente, é o seguinte, é o seguinte, estamos apanhando nesse terceiro nível aqui Pra quem acompanhou o último episódio, que foi no caso o primeiro, o primeiro da série Sabe que o negócio não está fácil, a escola de parkur está muito difícil Mas vamos que vamos, galerinha, vai começar logo assim, ó E é só você fazer assim E é de primeira, galera É de prime... Eita, errei, pisei em falso, foi mal, quebrou o salto, caí Mas eu estou pegando as manhas, gente, é só sair no pulo, é só sair no ping-ponga Corre, corre Ah, velho, foi mal, aqui não precisava correr, aqui tinha que ser devagar Eu vou ensinar pra vocês como é fazer parkur Porque o seu parkur tem que ser aprimorado Bom, aqui agora vamos devagar Bom, aqui agora que raiva mano cara gente a nossa tentativa que é chegar no quarto e spawn 4 pão não checkpoint a merda como é que eu caio aqui velho nunca sai na minha frente um jabá não mano miguel mas que lixo eu pensei que era na vida real velho não fale velho mano miguel roubou isso não fala ele mandou dar um soco não cai desgraça pra que você pula 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 eu quero que não que droga vamos acabar a série por aqui mas não mas serve até o final velho só sai daqui depois que for completamente treinado não vem pra cá não mano que eu tô indo muito bem não peraí mano miguel agora eu preciso aprender como é parkour de escada deixa eu chegar já tô chegando cheguei 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 peraí ai que ódio gente pelo amor de deus tem uma coisa que me faz ódio é o por que não pulou por que essa desgraça no pulou maldito vamos lá eu não consigo fazer o parkour esse bosta fica me rindo esse bosta fica me rindo não nunca desgraça gente vamos acelerar aqui as coisas então escute tudo é melhor do que a gente tá escutando os meus berros valeu consegui mesmo eu consegui voltamos aqui galerinha é o seguinte desculpa o eco aí galera é acabamos de terminar esse parkour que foi uma droga velho mas nós chegamos aqui e mais um check point e vamos dar uma sonequinha não é isso mano miguel vamos lá galera vamos lá porque chegamos agora no quarto nível e agora por onde que vai a nossa é por cima das camas agora peraí primeiro eu quero aqui pisar na placazinha aqui isso vamos lá galera vamos lá vamos que vamos bruxo para a goleia vocês estão vendo que eu já tô super muito top olha só a gente vai ter uma montanha aqui na frente para subir como assim tem uma montanha para subir aqui ó tem que fazer parkour na montanha tu já tá aí já ah nossa morri o mano miguel está muito bem na escola de parkour daqui já dá pra ver vai logo mano miguel não 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 pula de novo desgraça hoje por que tu pula duas vezes não sei eu aperto uma vez essa bosta vai lá e pula tem mola nos pés ah descobri como é que passa a descer o músculo não mexer nem o músculo tá bem difícil que lixo mano não tem mais ah tá oh velho é muito chato isso aqui ó você tá em que parte daquela lá tô no início ai eu ainda agorinha ó por que essa bando de bombaia é me ah ah eu 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 Tenta fazer de primeira De primeira o que? Tô doido? Eu fui de primeira Tá, você já passou Já foi Se formou na escola de parkour Eu tô fazendo Repetindo de ano Caraca, deu um lag agora Não é sério Eu não menti não, gente Deu lag Vocês viram, não foi? Não, eu não menti não É sério Deu lag Que lixo Tá, fiz de primeira Mas faz Vai, mano Caraca Eu? Me formei Ai, eu também Ai, ai Uh, otário Caiu, hein Viado Aí você cai Aí você fica Pô, filho Coloca o passeio ali Mas tá dizendo aqui Jump But dance Move music Eu vou fazer um music Mas faz Não é por trás, não É muito burro Aí, Tonha da Pomonha Pomonha? Aí eu consegui, gente Vamos lá, galera É pra salvar Ah, não Eu vou quebrar esse computador Era pra salvar aqui, velho Como é que pode o cara Andar isso tudo aqui E morrer, gente Ah, não Tô falando serão, hein Ai, meu Deus Eu ia caindo Ai, meu coração Gente, vocês tão vendo, gente O quanto eu tô bom? Ah, agora, né? Vamos lá, pessoal Vamos lá Vamos comigo Olha, eu vou ensinar pra vocês agora Como é Fazer parkour Consegui mesmo, pai Consegui Tô subindo a montanha Primeira coisa que precisamos É No Stress Agora Olha, já fiz bosta Tá bom Não precisa se estressar, galera Certo? Bem calmo A gente vai E aí, meus pais Já caiu Vamos lá, galerinha Com calma, por favor Consegui Como que consegue Pular essa bosta aqui, gente? Consegui Nossa, eu tô nas duas Que massa E aí, meus pais Beleza? Cara, não tá beleza não Porque eu não sei como pular ali Eu tô com medo de cair Essa desgraça Você tem que pular Não Ai, meu Deus Gente, é sério Eu não quero voltar Tudo isso Mas, padre, vou te explicar Como é que pula Você tem que pular Mano, Miguel Primeiro eu quero agradecer a você Pela explicação E segundo O que é que a senhora Veio fazer aqui no meu quarto? Eu estou gravando Vai embora agora Ela me deu um beijinho Mano, não fala no microfone Tá Tá engomada? Você tá engomada? É a branca que a senhora me deu Vai embora daqui Não Gente, é sério Eu vim pra um bloco aqui Cara, eu vou cair tudo de novo Não Não vale, velho Eu não acredito que eu tenho que voltar tudo isso Culpa da minha mãe Vamos lá, gente Vamos lá Não vamos perder o estresse Vamos acelerar as coisas Acelerou! Droga Mano, Miguel Como é aquele pular de lado? Eu não tô conseguindo fazê-lo Pular de lado? Sim Lá na montanha Acelerou pra ser na cargada Lá na montanha Você tem que ir bem na pontinha dele Ó, se você chegar no checkpoint Você fica parado Você nem se mexa Você tem que encostar no aparelho Aí pular Mas é porque Ele a distância é de dois blocos Mas eu fiz Mas Segurando shift Segurando shift? Não Que Cu Outro pulo de água Mano O que é isso? Nice work Puta Que pariu Porra Porra Que Isso Tem hora que Dá tudo certo Aí tem hora que As mesmas coisas Não dá certo Tô dizendo Não dá certo Ah, mano, não, tá de brincadeira Tu já chegou no checkpoint? Não Tem uma casa aqui, eu tô com medo de quando entrar na casa tiver uma chapa de pressão E aí E aí E aí Por que não tá mais indo, velho? A mesma coisa, mano Tá aí Ele tá pulando mais, não, tá voando agora Voando Acaba de dar um pulo Pronto, tô dizendo Aí na hora de voar, ele não voa Ai meu Deus Vou doer sim Caralho Quase que eu caio Puta que pariu Meu irmão Cara, tá voando, velho Tá caindo lá do outro lado Um pulo tão fácil Que eu fiz mil vezes E acertei todos Ai meus olhos Não, tá agora pronto Não acerta mais buceta nenhuma nesse caralho Ai satanás Conseguiu? Ai Aí eu vou e morro aqui Na cachorinha Quer ver? Acertei Meu Deus Caralho Ai pulei Tem que botar de dia, mano, Miguel Ah meu Deus do céu Quem foi? Tu morreu? Tô sem paciência Ó, é aqui ó Como que? Ó mano É nisso aqui ó Peraí Tchau E aí Não Quem tem que pular é eu Que tem que aprender Aqui para ele Daqui Da pp pra mim Aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.